Boa noite pessoal, eu vou lavar uma manta Queen, não King, R$2,70 por R$2,20. Nível 4 de água. Bastante sabão mesmo, sem que a lavadora estiver cheia eu volto. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não me engano, o tiramanchas é diferente também. Vamos lá. 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 Vamos lá.